Então pessoal, hoje tirei o bico da moto para estar limpando, da Nexis Para isso vou usar esse produto Ultra Clean Ele é concentrado, vou usar de pura, muito bom galera Eu destravi o bico do meu carro com isso Vou botar o bico lá no reservatório, já está lá dentro mergulhado E vou usar meu motorzinho pulsador, que é esse aqui Porque a moto está tossindo e está falhando Após eu ter usado o Perfect Clean da Kobe Deu algum revertério, ou ele afetou a bomba Ou afetou o bico, vou botar o bico para bater E já já eu volto para vocês aí Bom pessoal, agora o Monstrinho está aí Está batendo aí Como é que faz um limpador desse? Deixar uns 20 minutos mais ou menos E como é que faz um limpador desse aí? Você pega uma qualquer fonte que tenha um transformadorzinho E você tira ela daquela placa Ele vai pulsar em 60 Hz 60 vezes por segundo E isso aí, cara, é mais do que suficiente para limpar o bico Então eu vou estar fazendo esse procedimento E ver se vai melhorar os engasgos Porque ele deu uma melhora, mas depois piorou Está pior do que antes de eu botar o produto da Kobe Como vocês viram no vídeo E depois vou estar também medindo a pressão da bomba Porque na outra vez que eu usei um produto desse Para fazer esse tipo de limpeza Eu senti piora também na moto Então eu vou estar confirmando com a medição da pressão Eu vou estar medindo a pressão da bomba Deixa vocês ficarem sabendo aí Então, agora eu vou medir aqui junto com vocês Ver como é que vai estar a pressão da bomba Porque eu estou achando que esses produtos de alguma forma Eles afetam a escova da bomba, entendeu? Eu não sei, cara Porque isso já não é a primeira vez que ocorre não Mas vamos ver Vamos tirar a prova agora aí Atenção, eu vou virar a chave Já caiu a pressão Ela está em 3 bar Está em 3 bar Então a pressão não foi aumentada Vou ver se é o bico agora Deixa eu desligar e ligar de novo Isso aí 3 bar mesmo Então, não teve aí Os 3, realmente então não afetou a bomba não A da Faze é assim mesmo Ela cai um pouquinho a pressão mesmo A da Next ela segura até, sei lá Ela tem válvula de retorno A da Faze é diferente, né? O sistema é outro A bomba que está aí a da Faze Ela cai um pouquinho, vai caindo Mas isso aí não interfere em nada No funcionamento da moto Nada, nada, nada Funciona muito bem Então só pode ser o bico Vou estar montando aqui Depois aqui Assim que eu ligo ela na lenta Ela fica tossindo Dando as tossidas Então vou ver se foi alguma sujeira para o bico E vou estar também botando o boroscópio lá na vela Vamos ver Pessoal, resolveu, hein? A limpeza que eu fiz resolveu A gente teve a trocar as mangueiras As mangueirinhas Parou o falhamento E as tossidas Estava tossindo a moto Desligava Estava desligando E agora foi resolvido Graças àquele meu motozinho lá Eu acho que carregou alguma sujeira para o bico O produto, né? Eu acho que ele carregou alguma sujeira para o bico Mas ele é bom Ele é bom Então botei ele no meu Limpador caseiro E resolveu Agora vou no posto botar uma gasolina Eu tenho que sair também Vou rodar aí 70 quilômetros mais ou menos E vamos ver como é que vai se comportar agora Isso aqui eu paguei 24,90 aqui no Rio de Janeiro 24,90 E agora vou estar usando O outro para manutenção No próximo vídeo Vou tirar a vela E inserir o boroscópio para ver Como é que está lá a câmara A cabeça do pistão Espero que gostem E se inscrevam Comentam Compartilhem Um grande abraço a todos aí E aí E aí